Música Senhoras e senhores, e prosseguindo a nossa série de entrevistas com pessoas famosas da televisão, eu vou trazer hoje aqui um rapaz muito simpático. Ele é Torque, Torque, o amigo de Slow, daquela famosa série de televisão, que se chama Um Homem Chamado Slow. Torque, por favor, pode entrar à vontade, fique à vontade. Se você quer a vontade, pode sentar. Sente-se, por favor. Tchau. Fique à vontade. O senhor, eu gostaria de... O senhor Torque? Tem gente, agora estou... Tudo bem, eu gostaria que o senhor ficasse bem à vontade aqui. Estou justamente à vontade. Quem são esses rapazes aí? São eles que me dão a mãozinha, né? Ah, são eles? Essa mão é tão pesada, sabe? É fogo na roupa pra carregar. Eu queria que o senhor ficasse à vontade. Eu estou. E antes, primeiramente, logo antes de dizer qualquer coisa, antes de mais nada, eu quero cumprimentar o meu xará brasileiro. Quem é? É o Mão Branca. Vamos aí. Alô, garoto. Perto dele, perto dele, meu filho. Tá legal, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Uma pergunta inédita em televisão. Como é que o senhor começou a sua carreira artística? Muito inteligente, é inédita mesmo. Essa minha carreira artística, realmente, foi uma grande mão de obra. Ah, dá pra notar. Dá pra notar que a mão é grande, né? O senhor começou por baixo ou teve algum amigo, assim, que lhe ajudou na televisão? Não, eu não comecei por baixo. Eu já comecei praticando em lata velha, né? Como? Abrindo lata velha. Abrindo? Lata velha, é. Depois eu comecei, passei a abrir garrafa. Me apaixonei por uma lata de cerveja, abri também. Ah, é? O senhor tá entendendo? E depois abri porta, passei a abrir qualquer negócio, né? Ah, bem, eu gostaria que o senhor mostrasse para os nossos telespectadores a sua mão, onde contém aqui diversos botõezinhos. Tá bom aqui? O senhor só quer ver a mão, né? É, por enquanto. Sim, senhor. Então, aqui tem botões, né? O senhor poderia dizer aqui para os telespectadores, pra que é que servem esses botões? Primeiramente, esses ambos os dois que tem aqui, logo aqui no início, esses dois são lança-chamas. 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 Tem uma dupla de dois aqui, ó. Uma meia-doze... Esse aqui? É, isso aí. Justamente esse, que faz parte de uma meia-doze de três ou quatro que eu tenho na mão. Esse aí é para raio-lase. Raio-lase? Raio-lase. Já sei, deve ter um igual aquele do 007, esse aqui fumado. Você não mexe aí, que esse aí é cerveja. Ah, é? Esse aí é a salvação da lavoura, Zé. Mas tem vários botões. Esse aqui lança-misses. Não, não, não. Misses a gente não lança. Que isso? Eu vou lançar-misses? O senhor pode lançar, porque o senhor não é chegado. Agora eu não. Misses, a gente agarra a criança. Por que é isso? Não, peraí. Não, aí o senhor não entendeu a pergunta. O que que é? Misses, foguetes. Ah, não. Misse aqueles foguetes? Isso que o senhor fala não é nada disso. Não. Isso aqui é justamente para ouvir os gols do Corinthians. Ah, é? O senhor podia me dar uma demonstração aqui? Pois não. Primeiro o senhor puxa a antena. Pode mexer? Pode mexer. Não tem perigo, não. Não tem perigo, não. Aqui? É. Isso. E agora? Aqui, o senhor pode ver. Agora eu vou ligar. Atenção. Eu vi sem medo. Os gols do Corinthians. Deve ter alguma coisa indissada, porque não está saindo nada, nem um gol. Mas é claro, aquele time faz tempo que não faz gol. Tá uma porcaria aqui, ó. Não está saindo. Quer fechar, ó. É, pois não. Inclusive, isso aí de vez em quando eu uso para limpar a cremalheira depois do almoço. Sabe como é que é? Muito bem. Pode descansar a sua mão. Sim, senhor. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Pois não. Eu acredito que naturalmente o senhor tem uma mão desse tamanho que não é fácil, né? Sim, senhor. O senhor deve ter algumas dificuldades, assim. Nunca teve algum problema. Muito fácil a sua pergunta. Eu tive um probleminha ligeiro quando eu fui tirar a carteira de identidades. Ah, é. Não é fácil. Não é fácil. Teve mais alguma dificuldade com a mão? Tive, sim, senhor. Porque o telespectador gosta de saber dessas coisas, né? Principalmente, eu tive... Foi um problema muito grande, foi no banheiro. No banheiro por quê? O senhor sabe, eu não sou canhoto, né, senhor? Senhor Tóquio, mais alguma dificuldade? Conta mais umazinha aí pra gente. É, inclusive, quando eu servi o exército, eu andava com a cara rachada. Ué, por quê, hein? Quando eu ia bater continência, bah, era caco de teira que gobra com papelada. Mais interessante. Mas o problema mesmo, pericritante, que era muito grande, era mais doméstico, né? Ah, doméstico. Que era dentro do meu lazer, doméstico em casa, né? Com a minha mulher, cada vez que eu batia nela, eu esquecia de dar nela com a esquerda, dava com a direita. Era uma mulher por semana. Toda semana viúvo, né, senhor? Essa mão é enorme, né? É, muito grande. Realmente, pode-se dizer uma mão biônica. É uma mão biônica. Deve lhe dar também algumas alegrias, né? Ou grandes alegrias. Grandes alegrias. Inclusive, pra matar a perceveja, não tem coisa melhor, não é isso? Ô, coceira, coceira, não dá. Eu judio da coceira com essa mão. O senhor vê pela napa aqui, ó, pra limpar o nariz, também não tem coisa melhor. É melhor que sabão em pó. Foi lá. Agora, essa pergunta é muito séria. Eu gostaria de saber se o senhor tem alguma preocupação com o futuro. Eu tenho, sim. Eu fui chamado ao Brasil, passei cartomante da seleção brasileira. Eu tô preocupado. Vai preocupar por quê? Se não der certo essa linha aí, eu tô com medo deles cortarem minha mão aqui, que estão cortando a porta. Ah, é. Mais alguma preocupação com a mão? Ah, sim. Eu tenho medo da minha carreira. Sua carreira? Ter um insucesso na minha carreira. E essa mão ia acabar no ferro velho, sabe assim? É uma brincadeira. É, naturalmente o senhor deve ter, sei lá, tem algum inimigo. Inimigo? Só o pessoal do Detran, né? Ué, por que o pessoal do Detran? Eles não bolam contra a mão? Bem aqui nós vamos encerrando a nossa entrevista com o Torque. Seu Torque, muito obrigado pela sua participação no programa. E eu quero lhe agradecer em meu nome, em nome dos telespectadores. Não tem de que. Não tem de que. Minha demanda que eu vou em frente. Minha demanda que eu vou em frente. Mirá söyleye um amanhã,erados da casa. Minha demanda o fim de51s que eu roubei e aí eu vou a fazer! Minha demanda que eu faz! O que é isso?